Olá alunos, alunos e aluninhos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e vamos aprender a como instalar dois despertadores, né? Os famosos alarmes e um deles tem outras opções também. Esses dois programas são gratuitos e ele não vai precisar do seu computador, pois eles são bem leves, beleza? Aqui na central de programas Ubuntu, que você acessa do menu inicial escrevendo central de programas Ubuntu, ele já está aberto. E aqui na caixa de busca direita você vai colocar Reló, com acento no O, J, beleza? Já aqui embaixo aparece aqui, vamos descer, Relógios do Gnome. Você clica nele, clica em instalar. O segundo é você colocando aqui, Desperta, já aparece na busca, esse despertador aqui, o Alarm Clock. Você clica nele, instalar, coloca sua senha, beleza? Agora vamos ver se eles realmente são bons e cumprem o que promete. Você vai aqui no menu iniciar e vai escrever aí, Alarm. Só de você escrever Alarm, já aparece o resultado dos dois programas. Eu vou abrir o primeiro, vou minimizar e abrir o segundo. Esse segundo, deixa eu minimizar ele aqui um pouquinho, diminuir o tamanho. Olha, ele tem a função de Alarm. Eu coloquei um Alarm aqui como exemplo, mas para vocês que estão conhecendo o programa, ele tem função de Horário Mundial, ou seja, você encontra diversas cidades do mundo, países, e você pode adicionar a qualquer lugar do mundo para você ver a hora. Olha, eu estou vendo aqui a hora do Brasil, Brasília. Por quê? Quando você clica em novo, se você escrever assim, Brasil, vai aparecer os nomes relacionados com esse termo. São Paulo, Brasil. E você adiciona. Ah, Canadá. Já começa a aparecer diversos resultados. Então, ele é muito interessante para você ver tanto a hora do seu país, como outros países ou outras cidades que têm fuso de horários diferentes, como Brasília e outra parte do Brasil que tem um pouquinho de diferença de horário, e você quer saber essa diferença, você adiciona. A imagem que representa aqui atrás dela, estando mais clara com nuvens, quer dizer que o Brasil está de dia, Nova Iorque também. Quando está de noite, como em Tóquio, que lá é a inversa, que é dia e lá é noite, lá, olha só, é 9h37 no Japão. Olha só, da noite, 21h37. Já no Canadá, em maio, Canadá, já é 5h37. Você adiciona quantos quiser. Às vezes pode acontecer, quando você adiciona um novo horário, o programa pode fechar, mas é só abrir de novo que a hora vai estar adicionada. Beleza? Na segunda abazinha, você tem os alarmes. Você clica em novo. Ah, olha só como é bonito o visual dele. Que hora você quer que desperta? Ah, quero que desperta aí. É 6h da manhã. Você coloca 6h. Quais os dias que você quer que repita? Domingo? Ah, domingo não. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Digamos que você trabalhe às 6h30 da manhã. Esse aqui é um despertador. Ativo, concluído. Beleza. Foi adicionado e olha só. Ele vai despertar, ó. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Você pode clicar nele e editar o alarme, ó. Tá vendo? Se você clicar ativo aqui, ó. O alarme está desativado. Olha a corzinha dele. Clicou de novo, ativou. Então, é muito fácil. O visual é muito parecido com o do celular e smartphone. O despertador é bem fácil de utilizar. Se você clicar no botão direito, olha só. Se eu desselecionar um, ó. Excluir. Ó, você marca aqui, ó. Qual que você quer excluir. Eu cliquei no botão direito pra aparecer desse jeito. E clica excluir, ó. Bem fácil, ó. Botão direito, excluir. Pronto. Não tem nenhum alarme adicionado. O interessante desse alarme aqui, é que você pode adicionar vários alarmes. E você tendo a caixinha de som, você quer ser acordado, pode colocar a caixinha de som no máximo, né. Deixar ligado. E ele vai te acordar. Ou pode utilizar como alarme, pra te avisar. Ah, daqui a pouco eu tenho que fazer alguma coisa. Aí você coloca, pra ele despertar, tal hora. Às vezes você trabalha no computador, e quer que ele te avise. Então, ele é muito legal pra essa parte. Quando você quiser, ó. Você vai adicionando. Cronômetro, olha que legal. Se você quiser utilizar o cronômetro aí, ó. No computador, ó. Começa a marcar. E quando você para, ó. Continuar. Parar. Reiniciar. Viu? Voltar. Ó. Quando você clica aqui, ó. Ele registra o tempo. Tá vendo? Ó, ele vai registrando. Então, ele é um cronômetro. Tem funções de cronômetro. E temporizador também. Ele é muito fácil de utilizar. E agora vamos conhecer o outro. Eu vou fechar esse. O outro. Se vocês observarem, ele fica aqui, ó. Aparece aqui no cantinho. E olha só. Mostrar alarmes. Eu dei um clique. Ele vai mostrar os alarmes. Esse aqui já tem um visual mais simples. Mas se você quiser somente de alarme. Esse aqui é o mais recomendado. O outro tem mais funções. Vocês viram. Então aqui, ó. Você clica em adicionar. O nome do alarme. A hora, ó. Até os segundos, ó. Tá vendo? Você adiciona aí a hora que você quiser. Ah, seis horas da manhã. Seis e meia. Também vou botar aí. Repetir uma vez, ó. Ou várias vezes, ó. Igual lá. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Você pode reproduzir um som. Ele tem um som padrão. Que você pode ouvir ele. Pra ver como que é. E você pode, ó. Pera aí. Escolher entre esses sons, ó. Ele reconhece o formato OGG. E se você selecionar um arquivo de som. Você pode selecionar um arquivo de som do seu computador. Então, o interessante dele é que você personaliza isso. É... E é basicamente isso. Ele também tem função de cronômetro. Olha só. Um cronômetro que fica contando. Então, ele tem as duas funções. Tanto de alarme e cronômetro. Ele é bem fácil de utilizar, ó. Eu criei o alarme aí. Beleza. Fechar. Ó. Foi adicionado. Quando você fecha. Se você quiser excluir, ó. Clica aqui, ó. No botãozinho vermelho. Nesse ciclo vermelho. Ó. Novo alarme. Editar. E é isso. Basicamente, ó. Isso aqui, ó. Quer dizer que ele tá habilitado. Agora ele tá desabilitado. Ó. Habilitado. E você pode adicionar quantos alarmes você quiser, ó. Então, ele vai despertar aí. E ele marca aqui, ó. Olha o tempo que falta pra despertar. É bem fácil. Se você clicar no xizinho, ó. Ele continua aqui, ó. Ó. Mostrar alarmes. Mesmo que você feche, ele fica aqui. Agora, ó. O outro. Pra funcionar. Deixa eu abrir aqui ele de novo. Pra que ele desperde. Eu já testei ele. Esse programa tem que tá aberto. Né. Então, você minimiza ele. Ele fica aqui. Ele vai despertar. Temos esses dois programas como despertadores de mais funcionalidades. E ele tem de muita necessidade de ser um bom despertador. Lembrando que pra acordar mesmo, tem que deixar a caixa de som alta, né. Pra acordar certinho. Se você tiver caixinha de som baixa ou em fone de ouvido, você nem vai ouvir.